No Rio de Janeiro, porque lá é São Sebastião, então é a Sebastiana. E aqui, naquela marca da minha avó Sebastiana, o Neco Cantinho virou uma marca do Carnaval de São Paulo. Graças a Deus! E aí, nós estamos aqui com a presença do Ídano Cardoso, que eu queria que viesse aqui, né? Se ele está ainda por aí, né? Desceu? O Emílio Fontana, por favor. O Emílio Fontana é o nosso rádio. Acorde! Eu vou passar rapidamente, rápido mesmo, hein, amor? A minha mãe, falei da minha avó, né, do meu avô, e a minha mãe, Augusta, que faleceu, já esteve aqui muitos carnavais. A minha mãe, Augusta, se Deus quiser, vai, com seu espírito de luz, tenho certeza, ajudar aqui o Aibolé a instalar, com a comunidade, o Parque Augusta. Rapidamente, né, mulher? Boa noite, cidadãos e cidadãs paulistanas. Obrigado, 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 obrigado ao Candinho, ao bloco do Candinho tradicional, salve, bexiga. E nós estamos aqui por conta do Parque Augusta, um terreno de 25 mil metros quadrados, de área, de mata, no meio, no coração da cidade. E depois de 40 anos de luta, nós conseguimos que o prefeito Fernando Haddad sancionasse o Parque Augusta. Só que o Parque Augusta está fechado. Hoje, 58 dias de Parque Augusta fechado. E nós estamos aqui, com esse apoio maravilhoso do Candinho, para pedir, prefeito Fernando Haddad, ABA, o Parque Augusta, aí vamos cantar os vós, valeu. Põe o cara na roupa, todo mundo. É isso aí, banda do Candinho é comunidade, é serviço. Parabéns, Parque Augusta. Cadê o Hídalo Cardoso? Enquanto ele ressurge, vamos trazer aqui o Ralf, que é da subprefeitura Moca.